Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Bárbara Zarifa, sou professora bailarina e coreógrafa de danças árabes há 17 anos e hoje eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês. O meu novo espaço de dança agora fica aqui na cidade de Campinas, interior de São Paulo, na Avenida Benjamin Constante, 1429 Sala 3, bem no centro da cidade. Nós temos níveis iniciante, intermediário e avançado, então pode vir, agende a sua aula em algum desses níveis e vem começar a dançar com a gente. Aqui no box de informações eu vou deixar o número de telefone, e-mail, onde vocês podem entrar em contato com a gente pra receber maiores informações e agendar a sua aula. Pra você também que tem interesse em aulas particulares, seja iniciante, intermediário ou avançado, nós também temos essas aulas particulares, individual ou também em grupo, pra coreografias e direcionamento e preparação artística. Então, convido a todos vocês a vir conhecer o nosso espaço e fazer aulas comigo, tá bom? Um super beijo e até breve!